E aí galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DJ Bola, galerinha, estamos aqui mais um ponto de vista, mostrando para vocês, Barcelona ao vivo, então entra lá no canal DJ Bola, dá o seu like, mostrando para vocês aqui a sagrada família, beleza? Dá like lá, não se inscreva no canal e tamo junto, galera, muito beleza? Ó, muita visão aí da igreja aqui, totalmente, ó. E aí galera, estamos aqui na porta, ó, para vocês verem, ó, olha o tamanho da casinha da bruxa, 30 euros para poder entrar aqui, para poder ver lá dentro, ó, tá vendo? Deve ser muito louco lá dentro, ó, para vocês verem, ó. Rapaziada do céu, é louco, já são aqui quase oito e pouco da noite, horário de verão, ó, ainda tem um pouco de gente. E mais aqui do lado aqui da igreja, ó, tem uma praça bonita que eu vou ensinar para vocês agora, uma praça linda, galerinha, uma vista de lá para cá, tremenda. Então, galerazinha, tá o calorzão, ó, o pai, ó, chinelapa, de falar para vocês, hein, galera? Tá calor aqui pra caralho, rapaziada. É que o pai gosta de calor, né, não gosta de frio, mas, sabe o que acontece? Pegando fogo, o pau tá atorando aqui para todo lado. É fogo, fogo, que voa. E nós fazendo aquele vidro, beleza? Aí ó, galerinha, ó. Já fechou aqui, já não pode entrar. Vou mostrar para vocês outro dia. Vamos dar uma volta aqui atrás da igreja, para vocês verem. Como que é a rua aqui movimentada, bichinho de restaurante, tudo aqui. Arca bela, tem de tudo para vocês verem. E essa igreja aqui, galera, tem 100 anos. Vai fazer 100 anos agora, que está de obra. Em 2026, vai inaugurar, sabe? Mano, vai terminar a obra, em geral. Diz que vai terminar a obra. Então, assiste esse vídeo que vai estar super legal, mostrar para vocês que é a igreja sagrada, com a família. E os restaurantes caem aqui em volta, galerinha, ó. Olha aí, ó, para vocês verem, ó. Uma loja. Vou mostrar para vocês, beleza? Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Tem de restaurante. Então, vamos nessa, galerinha, aí. Mostrar para vocês aqui, mais um lugar da hora turista, Barcelona. Beleza? Beleza. 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 E aí, galera, ó, cheio de restaurante aqui, tá vendo? Tá vendo? Pra vocês verem, ó. Um abandonzinho, ó. Olha, ó. Tá vendo? Essa rua aqui. Que não passa carro, só bicicleta E aqui em cima, ó A igreja Essa parte aqui é nova Fizeram agora, tá vendo, ó Essa outra aqui também É nova Vê? Cheio de turista andando Então vamos nessa, galerinha Em busca de aventura aí Aqui mostrando pra vocês Barcelona Aí, ó Esses vazão aqui é pros carros não Passar aqui McDonald's sempre Muita gente A polícia ali parada Vamos baixar pra baixo aqui Pra ver o que que é aí aqui, galerinha Ah, vamos aqui na Essa parte de baixo aqui Que aqui também é bem interessante Essas colunas Sustentam A parte de cima, galera Tem 100 colunas A gente tava em cima agora Mostrando pra vocês E... Ó que legal que é aqui embaixo Onde vai tem gente, galera Olha aí, galera Pra vocês verem, ó Ó Ó as colunas A gente tava lá Na parte de cima, tá vendo, ó Olha lá, ó 100 100 colunas Olha o teto Que maravilhoso Pra fazer essa obra Imagina Galera, como que não custou Pra esse homem Na época de 1800 Ó pra vocês verem Não, fala sério Não, fala sério E aquela época Não tinha ferramenta Não tinha nada Eletrônico Não tinha É... Guincho Como tem hoje A tecnologia Era tudo no braço E na raça mesmo, ó Tá vendo, ó Dá um giro aqui Pra vocês verem Sem coluna E essa parte de cima Aqui É a parte de cima Da terraça Tá vendo, ó Que aproveita Todo o espaço Vamos aqui no final Pra ver Que a gente encontra Por aqui Vamos ver o que cai Por aqui Então, atrás da igreja Galera Aqui atrás da igreja Tem essa Essa praça Tá vendo Maravilhosa Turista que voa Galerinha Por aqui Uma foto Tamo na frente Aí, ó Tamo na frente Tá vendo Aí, ó Essa é a frente É a parte mais nova Da igreja Beleza E aqui tem outra praça Tem um restaurantinho Aí, ó Tem um lugarzinho topo Aqui pra tomar café Tá vendo Bem a pampa A pracinha Ó Aqui é um ponto De informação Tá fechado Tá vendo, galera Bem topo esse lugar Tem muita gente aqui Não dá nem pra gravar As erradas E, ó Dá um giro pra vocês verem Tá vendo Ó Tem muita gente aqui Tirando foto Tá vendo Ok, ok Ok, ok Ok